O Brasil estreia hoje na Copa do Catar em busca do Hexa. A seleção é a única a conquistar o título cinco vezes. Mas no futebol brasileiro nem tudo foi alegria. Quem acompanhou a Copa de 1950 ao vivo através da história sabe do que eu estou falando. A tragédia conhecida como Maracanácio foi uma derrota que ainda atinge gerações. O senhor José Vitorello tinha cinco anos na época. A derrota e as consequências dela ficaram marcadas para sempre na memória daquele menino. Para ele a imagem da tristeza ficou estampada no semblante do pai e dos tios. E claro, na expressão do goleiro Barbosa, que por muito tempo foi visto como o vilão daquela derrota. Com o passar do tempo, o senhor Vitorello foi reunindo informações sobre a Copa. Nos primeiros jogos, o Brasil venceu o México. A Iogoslávia empatou com a Suíça e garantiu vaga nas quartas de final. A partir daí, o que se viu foi uma grande euforia e um excesso de confiança por parte da imprensa e dos torcedores. Aí começa o nosso desastre, porque o Brasil ganha da Suécia de 7 a 1. Ele ganha da Espanha de 6 a 1. O Uruguai empatou com a Espanha 2 a 2 e ganhou apertadíssimo da Suécia de 3 a 2. Então, ele chega na final desacreditado se comparar as duas campanhas. Era muita diferença de potencial. O jogo, afinal, acontece num domingo, 16 de julho de 1950. Para você ter uma ideia, quatro dirigentes do Uruguai e dois jornalistas voltaram para o Uruguai no sábado. Nem esperaram o jogo, porque não tinha o que esperar. O Brasil ia ganhar, só não sabiam de quanto. Um jornal carioca já amanheceu nas bancas, Brasil campeão do mundo. Cada jogador nosso ganhou um relógio de ouro escrito Brasil campeão do mundo. A euforia é o pior parceiro do homem. O Maracanã lotou ao meio-dia, não tinha mais lugar. Pessoal da área rural de Minas Gerais, ali da região de Juiz de Fora, vieram a cavalo para o Rio de Janeiro. E o Brasil, pela campanha que ele fez, o empate interessava. Com 0 a 0, o Brasil é campeão do mundo. Começa o jogo, dois minutos do segundo tempo, o Friaça faz 1 a 0 para nós. Aí começaram a desenrolar duas faixas no Maracanã, Brasil campeão do mundo. O time travou. A emoção tomou conta, já é campeão, agora não tem mais dúvida. O Uruguai tinha que fazer dois. Na metade do segundo tempo, eles fazem o primeiro gol deles. E faltando 10 minutos para acabar, eles fazem o segundo. Eu acho que foi a noite mais triste que esse país já viveu. Avança o chico perseguido por Gambetta, o anula, pega Jair, Jair vai tirar, tira. Se vai a fazer o calcão contra o Uruguai. E repito que estamos sobre a hora do término, é fácil.